O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Bola rolando, está valendo O desafio é enorme Futebol de alto nível e de alta voltagem E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Faz bem o drible, trabalha de pé esquerdo Mais uma roubada ali E está encerrado Substituição em campo Camisa 5 Vai ser substituído pelo jogador Camisa 91 Vai jogando mais de uma vez Substituição em andamento Aí sai jogando Tentou o passe mais à frente Ele bateu para o gol O Júnior olha para o reloj Obrigado.